Caralho, Pitbull dela é só torre e timinha, é o Dudu Cooper, porra Eu tenho pra torrar meu lucro da farmacinha Vou gerenciar essa chuca sanhadinha Várias quer me dar, mas vem com calma novinha Sem desesperar pra poder sentar na minha Que eu vou acender uma erva venenosa Neblina, o quarto de tesão e muita droga De trilha sonora, o set novo da malô Cê pediu pra eu penetrar, papai penetrou Cê pediu pra eu penetrar, papai penetrou Cê pediu pra eu penetrar, papai penetrou De trilha sonora, o set novo da malô Cê pediu pra eu penetrar, papai penetrou Cê pediu pra eu penetrar, novinha Papai penetrou, papai penetrou Acordei logo de madrugada, telefone tocou, foi aquela bandida, disse que tava apaixonado A insônia tacou, vou cair na nebina, bebê dá um assegurado Te falei que era só uma noite, mas ainda agora tu tá emocionado Tentou me iludir, sou cachorro de raça, tentou me iludir, perdeu Cafajeste teinado, manda que tu não vai dizer que o culpado fui eu Você que se perdeu no jogo de luz e tentou me iludir, perdeu Cafajeste teinado, manda que tu não vai dizer que o culpado fui eu Você que se perdeu no jogo de ilusão Você que se perdeu no jogo de ilusão Agora, agora tu se fudeu, se iludiu, o problema é seu Corazão gelado, pique em Cafajeste, ah tá, esse cara sou eu Te pego, te pego, te toco, apolador, não fudeu, não fumo, baseador Só não pensa em se apaixonar Eu vou te comer no varão, eu te taco, eu te taco, eu te taco, eu te taco Pra que fazer uma só feliz, se eu posso fazer, fala Eu te taco, 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 taco Eu te taco, 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 taco Tá perdendo a linha pra mim, joga numa setinha, mas não se engana Bandido não gama, entra na suíte imóvel, joga bunda no banco do carona Na viagem tem balinha, no porta-luva tem marihuana Sente da malu no palo, ela jogando de quatro Não, custa o meu cuidado, que eu não sou o teu macho Vem cavalando, sentando fora do normal Sempre perdendo a vergonha em cima do pau Gosta que catuca forte com cara de mal Esse é o momento, aproveita que depois é tchau Vem cavalando, sentando fora do normal Sempre perdendo a vergonha em cima do pau Gosta que catuca forte com cara de mal Esse é o momento, aproveita que depois é tchau Dica, a tropa te patrocina, aproveita e chama as colega que se amarra em putaria Charrade indicou que elas louca de licor Na beira da pedina, jogando popô Pra tropa da malu Ela vem dando sentadinha cabulosa A fetici dela é gozada na pica de artista Se escuta o set da malu, ela se joga Alô, toma, 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 toma safagem Ela vem dando sentadinha cabulosa A fetici dela é gozada na pica de artista Se escuta o set da malu, ela se joga Alô, toma, 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 toma Cheia de love, morena se envolve Minha vida é corrida e larguei do plantão Fiquei sabendo que hoje é set da malu Se tu não for, eu vou botar na tcheca Daquelas que não presta Tá na hora dessa bunda em pina Vira jack pra ficar doidinho Joga a tcheca, joga a tcheca Tá na hora dessa bunda em pina Vira jack pra entrar no time Joga a tcheca, joga a tcheca Ela vai no pau Difícil, difícil entender meu boy Sempre eu tô no meu plantão Mas quando ela quer me ver Dou jeito e abra a exceção Hoje eu não vou disputar Vou botar meu contenção Vem senta pra ladrão Vem senta pra ladrão Eu taco na sua jota E rouba o seu coração Vem senta pra ladrão Vem senta pra ladrão Nós tá ganhando a sua jota E rouba seu coração Vem senta pra ladrão 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 Vem senta pra ladrão